O furto aconteceu durante a madrugada no bairro Liberdade, na rua Mato Grosso. Trata-se deste veículo, uma CG 125 FAN, e logo pela manhã do mesmo dia, que o furto aconteceu na madrugada do domingo, um transeúd passava ali pela rua Anapolina, também no bairro Liberdade, e avistou esse veículo estacionado em um terreno baldio, algo anormal para aquela localidade. Então, ligou para a central de operações no telefone 190, informando aos policiais que um veículo que estava estacionado em determinado local poderia ser produto de roubo ou furto. A guarnição foi designada a comparecer no local para averiguar as informações. Chegando lá, encontraram esta motocicleta NDD 4153, a placa, estacionada. Foram verificar e o proprietário, é claro, foi à delegacia de polícia registrar a ocorrência e o furto teria acontecido durante a madrugada. Não se sabe qual foi o motivo, mas quem tentou levar o veículo deixou-a abandonado nesse terreno baldio, ali na rua Anapolina, no bairro Liberdade, e o veículo foi recolhido para ser restituído ao proprietário aqui na delegacia de polícia. Obrigado. Obrigado.